E a gente segue aqui no Verge porque a Fundação Cultural, a Fundação Catarinense de Cultura, está sendo investigada por repasse de recursos sem lançamento de edital. Uma confusão danada, viu gente? O alvo de inquérito civil é a Camerata Florianópolis. Fiquei muito triste com essa notícia, mas enfim, a investigação é legal. Recebeu mais de 5 milhões de reais entre 2014 e 2018. A investigação atende um pedido da classe artística que cobra lançamento de edital. Tem uma reportagem completa sobre esse impasse, a gente vai acompanhar agora. Vamos ver. O Ministério Público de Santa Catarina emitiu no último dia 7 de dezembro uma série de recomendações à Fundação Catarinense de Cultura, cobrando mais transparência nos pagamentos realizados a artistas, por meio da inegibilidade de licitação. O pedido faz parte de inquérito civil aberto pela 26ª Promotoria de Justiça da capital e atende pedido das classes artísticas do Estado, que cobra o lançamento do edital Elizabeth Anderle. O edital foi lançado pela última vez em 2017. O secretário de Cultura do Estado explica que a crise deste ano impediu que o edital fosse lançado novamente. Há informação por parte da Secretaria da Fazenda em relação aos problemas financeiros que nós enfrentamos neste ano, por conta de uma greve de caminhoneiros que afetou a economia não só de Santa Catarina, mas do Brasil, e isso acabou inviabilizando. A promotoria apontou também que desde 2014 a Fundação tem realizado pagamentos para a Camerata por meio da inegibilidade de licitação. A Camerata explica que dos 72 espetáculos feitos este ano no Estado, 18 foram contratados pela Fundação Catarinense de Cultura. Tudo dentro da legalidade. A forma como a Camerata foi contratada é a forma como foi contratado, acredito que em torno de mais de 50 grupos do Estado. Ou seja, outros eventos aconteceram também através deste tipo de contratação. Uma vez que são artistas, que são grupos de artistas, pode sim através de inegibilidade, não precisa de licitar. Em nota, a Fundação Catarinense de Cultura informou que os casos de inegibilidade de licitação seguem parecer da Diretoria Artística, especializada na realização de projetos culturais, previstos na Lei Federal de 1993. O inquérito do Ministério Público questiona também a prestação de contas da Associação Filarmônica Camerata, apontando que recursos públicos teriam sido utilizados para contratar empresas com pessoas ligadas à Camerata. Maria Elita explica que muitos músicos que já mantêm uma relação com a Camerata são contratados para os espetáculos e que o pagamento é feito de forma correta. A maior parte hoje dos músicos do nosso Estado tem MEI, são microempreendedores individuais. Ou tem empresas que são optantes pelo Simples, mas empresas individuais também. Então, está sendo pago um cachê e quem recebe, emite uma nota fiscal eletrônica e recebe também o recurso através de uma transferência eletrônica. Ou seja, tudo bem casadinho, bem certinho, como manda a lei. O secretário de Cultura do Estado explica que tudo foi feito de forma transparente e que nenhuma manobra foi realizada para burlar licitações. Todas as contratações são feitas pela Fundação Catarinense de Cultura e seguindo as normas legais. Da forma como é feito por inegibilidade, às vezes dá uma interpretação equivocada para o processo de concessão, por entender que foi privilegiado uma ou outra entidade ou um ou outro ator nesse processo de desenvolvimento da cultura. Então, acho que a democratização vai se dar por meio de editais e eu tenho certeza que isso será a prática a partir de 2019. Para o próximo ano, a Secretaria de Cultura do Estado prevê que todas as atividades sejam feitas por chamamento público. Nós vamos estabelecer as regras, vamos estabelecer os valores que serão dedicados a cada um desses projetos e por meio de edital, cada uma das entidades vai se credenciar se estiver de acordo com o edital e aí será aprovado por um conselho formado inclusive pelo próprio Conselho Estadual de Cultura que vai permitir que a gente possa fazer uma análise democrática e transparente dos recursos e o apoio cultural em Santa Catarina. O Ministério Público de Santa Catarina deu prazo de 30 dias para a Fundação Catarinense de Cultura publicar na internet uma listagem com todas as parcerias vigentes com informações sobre as entidades, valores e objetivos das parcerias. Sugeriu também que seja criada uma comissão de seleção para julgamento dos chamamentos públicos e também uma comissão de monitoramento para acompanhar a aplicação dos recursos. Dizem que vem por aí um mercenato também no nosso estado e vindo nós vamos fazer nossos projetos vamos escrever junto com os outros grupos, os outros proponentes e esperamos sim que a gente continue esse trabalho que é muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.